E olha que legal, gente, 58% dos jovens de Paranaíba entre 12 e 17 anos foram vacinados. Quem traz as informações completas pra gente é o Alex, vai lá. Bom dia, Rudy, a você que acompanha o TVC Agora e em um balanço divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba, mostra que 2.638 jovens com idade entre 12 e 17 anos foram imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O que atingiu 58% de imunização da população desta faixa etária aqui no município. Neste final de semana, no caso sábado e domingo, o público-alvo da campanha de vacinação foi adolescentes com idade acima de 12 anos. No sábado, foram aplicadas 700 doses e no domingo, 600 doses. De acordo com o coordenador de imunização, Celso Costa, até o momento, no posto avançado de vacinação, já foram aplicadas 7.800 doses. A Prefeitura de Paranaíba criou um posto avançado de vacinação no Carnaíba com o objetivo de contribuir com a diminuição do fluxo nas unidades de saúde que são responsáveis por atender, além de consultas, também outros tipos de vacina. A imunização é feita com distribuição de senha e também por ordem de chegada. Além desta faixa etária, a Secretaria de Saúde de Paranaíba também trabalha com uma repescagem de cerca de 4 mil pessoas acima de 18 anos que ainda não se vacinaram. E o prazo para imunizar os cidadãos que perderam a programação encerra no dia 31 de agosto. E o prazo para imunizar os cidadãos que perderam a programação no dia 31 de agosto. e o prazo para imunizar os cidadãos que perderam a programação no dia 31 de agosto.